E aí galera, beleza? Opa! Pra quem não me conhece, sou o Josias Colella. Estamos aqui de novo na base 3, né? Eu vim aqui, eu tenho aqui um mês e pouca, dois meses. Então a gente tem que ir. Eu já fui lá, entendeu? É que eu tô gravando com esse meu celular aqui. E ainda eu não configurei ele, então o que acontece? Ele fica desligando. Quando eu dou um pause, se eu demorar um minuto, ele desliga. Aí eu tenho que começar tudo de novo. Então eu tenho que fazer VAP de RUC. Mas é isso aí. E eu pretendo fazer uma comida rápida hoje. Fazer um nhoque de batata. Opa, seu Josias. Aqui tá a mesinha. Ali é a mesinha. Eu já trouxe o nhoque, né? Aí tudo é meio uma linguezinha. Epa! Um molhozinho. É isso aí. Ali é a cadeira do mato. E olha a situação do chão. Eita, seu Josias. Olha a situação do chão. Eu já acabei aqui pra pôr... Já acabei aqui pra pôr a... Estar fazendo fogo, né? Eu ia fazer... Eu ia fazer com arco, né? Arco e bloca. Até aqui o... O arco até aqui. Mas... Quando tá muito frio e tá chovendo... E eu não trouxe todo. Não trouxe rede. Porque é um vídeo rápido, né? Só vim só matar saudade mesmo, né? Que é a correria do dia a dia assim mesmo. E ali é a cadeira do mato. Que depois que eu estarei... Estarei aqui já... Acendendo fogo aqui. E o pior é que eu não posso... Eita, seu Josias. Eu não posso dar pausa. Aí demora muito. Né não? Mas vamos lá. Então, aí. Aqui estarei pra já, né? Fazendo fogo ali. Vou mudar pra cá um pouquinho. Ali. Aí eu vou estar usando o quê? Seu Josias, seu Josias. Eu posso estar usando o quê? É... Posso estar usando tecido. Posso estar usando... Bombril. Estarei usando também o Strike, né? É... Tem até o... O... O rolamento aqui. Que eu ia fazer com a bloca, né? Que ia dar... Mas... Já que não tem como, a gente vai e faz, né? De outro jeito, né? O importante é a gente estar fazendo aí, né? Beleza, então. Então vamos estar usando, né? Esse bombril. Vamos ver se a gente consegue. Bombrilzinho assim. Né? A gente tentar... Fazer, né? Opa! Ó! 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 É isso aí, senhor, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Viu como que é? Vamos estar alimentando o fogo, né? Aí, o fogo já tá... Dentro do meu fato, né? Vamos estar! Isso aí, eu vou estar preparando já... A gradinha pro ali. O nhoque. Beleza! Vou estar usando, né? Essa gradinha portátil, né? Vamos preparar ali. Deixa eu te dar aqui, ó... A linguiça... O pão e o cafezinho aqui. E vamos torcer, né? E... O fogo pega logo, né? Bom... Enquanto... Tá fazendo ali, né? Eu não posso deixar muito tempo. O... Celular... É... No em pause, porque senão ele desliga, né? Aí fica difícil gravar, né? Gravar sozinho. Porque gravando em... Duas pessoas... Pessoa gravando, né? A pessoa dá zoom... A pessoa tira foto... Então, sempre tá movimentando o celular, né? Aí, ele não para, né? Então, eu tenho que configurar ele, ainda... Pra poder... Pra poder estar... É... Demorando aí, pelo menos uns 5 minutos, né? 5 a 10 minutos, pelo menos... Não sei o... O tempo máximo que ele fica sem entrar em self-bite, né? Mas é isso aí. Vamos fazer como pode aí. Devagar e sempre, na correria. É... O fogo tá já... Pegando bonito, hein? Olha lá. Aê... É isso aí. Vamos lá. Então, aqui... Aqui já... Fala que é... Ele já é pré-cozido. Não precisa cozinhar. Entendeu? Então, é só dar uma feividinha lá. Por isso que eu falo. Vai ser rapidinho. Uma feividinha. Aí, já... Tira, já põe o molho ali. Aí, depois põe ele. Pega a linguiça. Põe dentro. Já faz um bem bolado e... Bora pra dentro, né? É... É isso aí. É isso aí. Prontinho. Já tá cozido. Agora, vou... Já fazendo o molho ali. Esquentando o molho, né? Já... Preparando a linguiça aí. Dando uma rapidinha arrumadinha aqui. Tchau tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só que maravilha. É isso aí. Vamos lá. 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 Ó, tá bem maciozinho, tá vendo, ó? Ou seja, é uma comida rápida, né? Uma comida rápida, né? E pra mim hoje foi em cima. Porque vai chovendo, tá caroando, já amei. E esse vídeo é rápido, né? Eita, meu pai, obrigada. Estão servindo aí? Ó, coisa maneira, ó. Ó. Hum, ó. Molinho, molinho, hein? Hum. Isso é uma comida rápida. Você que vai acampar, o nego fala, pô, não é só levar nhoque. Pô, é uma comida rápida, né? E a gente, no meio do mato acampando, quanto mais rápido fazer as coisas, é melhor, né? Só mais tempo, né? Também, né? Pra você curtir mais a mãe natureza, né? Não é não? É, então. Por isso que as comidas rápidas é fácil. Matar pioquinho, cuscuzinho, entendeu? É, um arrozinho, carreteiro, ou seja, tem várias opções, né? Mas olha, nhoquezinho da mão, viu? É bem molinho, ó. Josia, não pode parar com a boca cheia, mas que tá gostoso, tá? Esse molhinho aqui, ó. Aí você fala, pô, mas você não põe nem sal, não põe nada, não, esse molho aqui, eu já comprei o molho pronto. Já vem prontinho, é só você pôr e esquentar. E o nhoque também, é pré-fusido. Então, ou seja, é, o que demora mais é isso aqui. É uma delícia. Bom, eu vou lá pra cadeira, mas pro vídeo não ficar muito longo, eu vou dar um pause aqui, beleza? Aqui tá o cafezinho, né? Aí, deixa eu ficar te vendo, vamos pôr mais aqui, ó. Eita, é isso aí. Bom, enquanto ferve ali, né? Que comidinha foi bem, viu? Que desceu, que desceu. Que desceu gostoso, viu? Então é isso aí. Eita, pegou a sinca, né? Esse é Josias. Sem açúcar não dá. Isso aí. É vapt vapt. Então é isso aí, já quero estar agradecendo a vocês aí, né? É um vídeo rápido. É um nhoque, né? Eu acho que muita gente vai falar, pô, mas isso não é comida do mato, né? Mas é o seguinte, ó. Ele é feito assim, na lenha assim, na fogueira, tem outro sabor, pode fazer em casa. Mas se você fazer assim, tem outro sabor. Então, essa é a diferença. Você faz na sua casa e faz no acampamento, você vê. é bem diferente, porque aqui parece que tem aquela sensação, né? De a mãe natureza junto com a gente aí, né? A gente vendo as plantas, né? Levantarem, que o homem vai, desmata tudo, mas devagarzinho a mãe natureza vai se levantando de novo, né? E é interessante você estar aqui sentindo aquele cheiro gostoso do aroma, do mato, né? Aquele cheiro diferente, né? Do que você está numa cidade aí, que é com muita poluição. É bem diferente. Mas vamos lá, pode ficar muito longo os dias. Opa! Dói! E aí, seus alunos dias, agora vai, ó! Olha aí, ó! Aí vai, ó! Agora sim, agora é o almoço. Né? Foi de um almoço, é rápido, mas é gostoso. É um almoço diferente, né? Estão servindo? Eita, o cafezinho está uma delícia. É, mas esse cafezinho aqui da cafeteira italiana é muito bom. Então é isso aí, meus irmãos. Muito obrigado, né? A todos vocês que, do outro lado da telinha aí, que estão curtindo esse vídeo, né? É um vídeo rapidinho, um vídeo assim, que não tem muita novidade, né? Mas o importante é que você está no meio da natureza, entendeu? Isso que é importante, você está no meio da natureza, curtindo a natureza, sentindo aquele cheirinho gostoso, entendeu? Aquele ar puro. Às vezes você escuta algum barulho, entendeu? Aqui perto, porque aqui perto tem uma outra estrada, né? E São Paulo não para, né? E hoje é domingo. Mesmo assim, os carros não param. Mas é isso aí, a todos vocês, meus inscritos, né? Um forte abraço aí de Josias Colela. Eu quero agradecer a todos vocês aí do norte, a sul, do leste, a oeste, do centro-oeste, do sudeste, ou seja, do nosso amado Brasil, né? Nosso amado Brasil, que essa epidemia está atrapalhando um pouquinho, né? Mas nós já estamos vencendo ela. Esse nosso pai, logo, logo, nós estaremos acabando com isso aí, né? E estaremos voltando na rotina normal. Mas é isso aí. A vocês aí, um forte abraço. Se você não for inscrito, deixe um comentário aí no... aqui embaixo. Fala, Josias, eu achei o nhoque interessante, ou eu não conheço essa comida, ou eu conheço e gosto, entendeu? Deixe o seu recadinho aqui embaixo. É, é muito importante você voltar da telinha, Deixar seu comentário, porque aí eu sei o que vocês, né, estão achando, né? O que vocês falam, o que eu preciso melhorar, né? Porque ninguém é perfeito, né? A gente sempre tem um defeito, tem outro, então a gente procura estar melhorando, né? Mas para isso tem que ter opinião de vocês aí do outro lado da telinha, né? Porque graças a Deus o meu canal é pequeno, mas tá caminhando, bagazinho, tá caminhando. Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês novamente, aos meus inscritos, né? A todos os meus amigos dos grupos do WhatsApp, que eu tenho vários amigos, né? Também tem um amigo que trabalha comigo, que é o Braga, né? Então ele me deu uma lanterna, né? De cabeça, que eu falei que eu ia fazer uma pé-noite em janeiro, né? Aí ele me deu, aí depois entrou a epidemia, aí eu não pude fazer essa pé-noite, né? Mas ainda vou fazer, se não dá para fazer esse ano, ano que vem não escapa. Ele me deu essa lanterna, então ele também sempre está curtindo o canal aí, ele está sempre deixando seu recadinho. Então é isso aí, Braga, um forte abraço aí a você aí, também todos os meus companheiros ali, né? Lá da... onde eu trabalho, né? Lá da Tora. Um forte abraço aí o pessoal da Tora aí. É isso aí, tamo junto e se Deus quiser, nós venceremos essa batalha, né? Que está finalizando aí, essa coronavírus aí, que não deixa a gente sossegado, né? Que por causa disso muitos pais dizem de família por uma situação precária. Mas, nosso Deus é grande, né? Então é isso aí, meus irmãos. Opa, opa! Eita, gostosa! Então é isso aí, meus irmãos. Um forte abraço de Josias Colela do canal Águia Branca Arte Mateira. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau! Ou seja, mais um vídeo de vários vídeos. É nóis! Selva! Tchau!